As coisas não precisam de você Eu disse que eu tinha que precisar As coisas brilham me digam As coisas não precisam de você As coisas não precisam de você Não é por nós dois Ele é o nosso amor Pois eu senti o meu Não sabia que ia ser Eu falo da ilha Outros olhos E a magia Outros olhos E a magia E sim Outros olhos E a magia Outros olhos E a magia Outros olhos E a magia Mãe E a magia Compedida E a magia Jovems E a magia Ano ComPA rados A magia O hotel marina consciente Não é por mais dores, nem é o nosso amor O hotel marina consciente, meu amor Não sai de você, eu não quero saber E o farol da ilha só te ora E o farol da ilha só E o farol da ilha só E o farol da ilha só E o farol da ilha só